Uma pessoa morreu após um acidente registrado na Ponte da Amizade e Integração em Palmas, na manhã deste domingo. Segundo informações, a vítima foi identificada como Henrique da Silva Barbalho, de 45 anos. Imagens que circulam nas redes sociais mostram uma pessoa sem vida na pista e alguns veículos parados no local. Por volta de meio-dia, o corpo já havia sido retirado e o trânsito fluía normalmente. Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas, o BPM Red, foi acionada para registrar o acidente. No local, uma testemunha informou que o carro e a moto seguiam na mesma direção quando houve a batida. Quando os militares chegaram, o motorista do carro já não estava mais no local. O corpo de bombeiros disse que foi acionado por volta das 10 horas e 5 minutos, mas a vítima já estava morta. Por isso, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência assumiu a ocorrência. A motocicleta, que está de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, não teve um responsável para recebê-la. Por isso, foi removida para o pátio da Sancar. Em seguida, os militares foram até a Delegacia de Polícia Civil para registrar a morte. Até o início da tarde do domingo, nenhum familiar da vítima havia comparecido ao IML.